Vamos abrir nossas bíblias na epístola de Judas, dando seguimento aos nossos estudos. Judas é uma epístola de um capítulo só, capítulo único. E até agora, nos nossos estudos, nós fizemos uma apresentação dos versículos 3 e 4 de uma maneira indutiva, de uma maneira a apresentar o que a Escritura fala acerca da salvação de Deus. Como o próprio Judas vai dizer, que quando ele empregava com diligência a tarefa de escrever aos irmãos acerca da salvação de Deus, ele se sentiu então como que obrigado, constrangido, como que impulsionado a falar acerca da questão do Senhorio de Jesus Cristo e a questão daqueles que, negando o Senhorio de Cristo, transformam a graça de Deus em libertinagem. E isso é muito importante. Nós entendermos, imagina você que há uma epístola na Escritura, que quando o apóstolo vai falar sobre salvação, ao invés de ele desenvolver o tema salvação, como Paulo fez nas suas epístolas e os demais escritores do Novo Testamento, ele entende que havia nesse tema uma brecha que ele deveria tratar. Ele percebe que, no entendimento acerca da salvação de Deus, estavam sendo infiltrados uma série de pensamentos equivocados e que alguém precisaria tratar com urgência desta questão. A questão que está no versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pessoas que negam o Senhorio de Cristo e, ao negar o Senhorio, eles transformam a graça em libertinagem. Ou seja, eles pregavam a salvação de Deus, apresentando a salvação destituída do aspecto do Senhorio de Cristo. Ou seja, não existe, nós declaramos alto e bom som, não há salvação sem o Senhorio de Cristo. Paulo disse isso em poucas palavras, numa síntese ele diz que é salvo todo aquele que com sua boca confessar a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, isso é muito importante que nós coloquemos isso dessa maneira, razão porque apresentamos até então quatro fundamentos. nós falamos acerca da fé, apresentando um conceito bíblico sobre fé, demonstrando que fé não é meramente crer. Semana passada fizemos aqui, até mesmo trouxemos um conceito etimológico da palavra fé, lembrando os irmãos de que no grego a palavra fé, o substantivo, é um termo que se lê pistes. Talvez não seja essa a pronúncia, mas independentemente da pronúncia, é assim mesmo que se escreve literalmente. E o verbo correspondente a este substantivo é pistil, ou seja, fé, ela tem a raiz da palavra fidelidade. Ou a palavra fidelidade tem a mesma raiz da palavra fé, o que significa que o ato de ter fé é ter um coração totalmente fiel para com aquilo que se diz ter fé. Acontece que quando essa palavra fé foi passando pela tradução do grego para a vulgata, a vulgata foi a primeira tradução da Bíblia Sagrada feita no quarto século depois de Cristo por Jerônimo. Então a primeira tradução foi do grego para o latim, chamada de vulgata. Então o tradutor, quando encontrava a palavra fé, para o latim ele tem o substantivo correspondente fides. Mas quando ele ia traduzir o pistil, que é o ato de ter fé, para o latim, no latim não tem um verbo correspondente para fides. Aí o tradutor optou por uma outra palavra. Uma palavra de um outro radical, de uma outra raiz, que é o credere, de onde veio na sua Bíblia, o crer.